Olá, apaixonados pelo Aikido, nós do Instituto Taquemusso estamos trazendo a vocês dezenas, centenas de vídeos sobre Aikido com os grandes mestres. Resolvemos colocar aqui na internet para você que gosta do Aikido, né? Se quiser saber mais, venha aqui no Instituto Taquemusso. O nosso maior prazer é ajudar a desenvolver o Aikido de alto nível no Brasil. Obrigado. Aikido, uma arte maravilhosa e tão mal compreendida. Chiham Wagner Bull, sétimo dan. O Taquemusso Aiki é um estágio avançado do Aikido e exige que o praticante seja atacado e saiba se defender para que aprenda a ficar sereno em situações de perigo ou tensas no dia a dia. Mas por que treinar Aikido? No Aikido não existe ganhador e nem perdedor. No Aikido todo mundo sai ganhando. Porque a ideia do Dojo, a ideia do ambiente do Aikido, é que cada vez mais a gente amadureça. Então eu empresto o meu corpo para que você pratique e amadureça e você empresta o seu corpo para que eu amadureça também. E não existe aquela relação de superioridade e inferioridade. Todos saem ganhando, todos saem evoluindo. Então isso no dia a dia que a gente vive, isso é muito importante. Existe muita agressão, muito preconceito, muitas brigas, muito ódio. Não há o respeito ao diferente. No Aikido a gente aprende que isso faz parte da vida. É importante isso ser treinado. Para que isso não fique só de mente, mas isso seja realmente parte da sua personalidade e você viva melhor. Aikido a gente aprende que isso é muito importante. Aikido a gente aprende que isso é muito importante. Morihei Ueshiba é um nome muito conhecido no mundo das artes marciais. Conhecido pelos praticantes de Aikido como O Sensei ou O Grande Professor. Uma de suas últimas criações foi o Takemusu Aiki, fonte de iluminação espiritual e um Budô muito poderoso. Além de seus discípulos, poucos mestres de Aikido seguem essa filosofia pelo mundo. O Shiham Wagner Buu é faixa preta a sétimo grau e recebeu este título máximo equivalente a um PhD. Shiham Wagner Buu ensina e pratica o Aikido tradicional e também a sua origem esotérica. O Takemusu Aiki, uma arte marcial que utiliza a energia Ki, não se restringindo apenas a movimentos e força física. O Takemusu Aiki, uma arte marcial que utiliza a energia Ki, não se restringindo apenas a energia Ki. Música 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 Quanto é que é isso? Não faça isso. Não faça isso, não faça isso. 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 Não faça isso.